Fala tu que eu tô cansado Tá surdo Eita, eita que essa aqui está bala Os bis para as malvadas Que gosta de sentar, empinar, mexendo a raba Que quando tu trava, mexendo, mexendo tu trava Sentando tu trava, 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 trava É o cego abusado, Felipe original É o cego abusado e o Felipe original Menina paralisa, desliza e tchau Trava, 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 trava E pina mexendo a raba E pina mexendo a raba Eric divulgações O mural de Garouro É um cego abusado Fala tu que eu tô cansado Tá surdo Eita que essa aqui tá bala Os três para as malvadas Que gostar de sentar E pina mexendo a raba Quicando tu trava Sentando tu trava É um cego abusado Felipe original É um cego abusado E o Felipe original Menina paralisa Desliza e tchau E pina mexendo a raba E pina mexendo a raba Salve rapaziada que é o hit da cidade Eu tô fechadão com Eric divulgações O mural de Garouro É o hit da cidade Tá ligado meu pai Hoje é soca soca no baile da gaiola Hoje é soca soca no baile da gaiola E no final da noite é toma toma sua gostosa E no final da noite é toma toma sua gostosa É o baile da gaiola É o baile da gaiola Tá o pili Elas vêm igual um bicho rebolando E quicando pra valer Então senta, senta, se concentra Em câmera lenta No baile da fé No baile da fé É o baile da gaiola Tá o pili Elas vêm igual um bicho rebolando E quicando pra valer Então senta, senta, se concentra Em câmera lenta No baile da fé No baile da fé Hoje é soca soca no baile da gaiola Hoje é soca soca no baile da gaiola E no final da noite é toma toma sua gostosa E no final da noite é toma toma sua gostosa No baile da gaiola tá o pili Elas vêm igual um bicho rebolando E quicando pra valer Então senta, senta, se concentra Em câmera lenta No baile da fé No baile da fé No baile da gaiola tá o pili Elas vêm igual um bicho rebolando E quicando pra valer Então senta, senta, se concentra Em câmera lenta No baile da fé No baile da fé No baile da gaiola tá o pili Elas vêm igual um bicho rebolando E quicando pra valer Então senta, senta, se concentra Em câmera lenta No baile da fé No baile da fé Cego, abusado, MC Matheus e o Menonjeira Eu não tô pra caô nem romance, um de adolescente Hoje a noite dela vai se resumir no pente Senta sua gostosa e faz a posição pra gente Se joga no pai que a pegada é diferente Então senta sua gostosa e faz a posição pra gente Todo homem é igual, mas a pegada é diferente Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro E dona, party de favela, party party de favela Hoje, 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 hoje vai dar merda Party de favela, party party de favela Hoje, 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 hoje vai dar merda Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Eu não tô pra caô nem romance, um de adolescente Hoje a noite dela vai se resumir no pente Senta sua gostosa e faz a posição pra gente Se joga no pai que a pegada é diferente Então senta sua gostosa e faz a posição pra gente Todo homem é igual, mas a pegada é diferente Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro E dona, party de favela, party party de favela Hoje, 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 hoje vai dar merda Party de favela, party party de favela Hoje, 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 hoje vai dar merda Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro E dona, dica de quatro, fica de quatro, fica de quatro E dona, dica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Dica, 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 dica de quatro Dica, 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 dica de quatro É que eu não sei falar de amor, eu acho que já percebeu Comigo é pai e buff, entendeu ou não entendeu? Ela gosta de malote, eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai no prejuízo Só cafajaste mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Só cafajaste mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Por representar cachato, eu represento capiroca Se jogar, se jogar, se jogar Sem sentimentos a gente segue, fora a parte que prossegue Então, tá cá, então, tá lá Por representar cachato, 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 cachato Eu represento capiroca, capiroca, capiroca Por representar cachato, 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 cachato É que eu não sei falar de amor, eu acho que já percebeu Comigo é pai e buff, entendeu ou não entendeu? Ela gosta de malote, eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai no prejuízo Só cafajaste mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Só cafajaste mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Por representar cachato, eu represento capiroca Se jogar, se jogar, se jogar Sem sentimentos a gente segue, fora a parte que prossegue Então, tá cá, então, tá lá Por representar cachato, 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 cachato Eu represento capiroca, capiroca, capiroca Por representar cachato, cachato, cachato Eu represento capiroca, capiroca, capiroca Por representar cachato, eu represento capiroca Se ele abra, se ele abra, se ele abra, se ele abra tala Tá ligado, né pai? Cego abusado Conexão Recife, Rio de Janeiro Salve, salve, meu mano Roger Esse é o pique Foi só um lance, não rolou sentimento nenhum Ela seria mais uma e eu apenas mais um É que eu viajo na sentada massa que ela dá Nós patrocina a noite toda, mas não vale se apegar Eu viajo na sentada massa que ela dá Nós patrocina a noite toda, mas não vale se apegar Não vale se apegar Vem, vem, vem sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau vai abandonar Vem, vem, vem sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau vai abandonar Vem, vem, vem sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau vai abandonar Vem, 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 vem É o hit da cidade, tá ligado, repai Italo Nebit, Eric, meu menino Redelt de novo, o mural de carinho Foi só um lance, não rolou sentimento nenhum Ela seria mais uma e eu apenas mais um É que eu viajo na sentada, massa que ela dá Nós patrocina a noite toda, mas não vale se apegar Não vale se apegar Não vale se apegar Quem, 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 quem sentou, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau vai abandonar Quem, quem, quem sentou, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau vai abandonar Vem, 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 sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau vai abandonar Vem, 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 sentando, rebolando Ela sabe que se excita, no louco da favela Viaja numa louca que sabe que tá de peça No baile de favela ela quer sarracaqueca No baile de favela ela quer sarracaqueca No baile de favela ela quer carai E se ela quer, toma danada Faço nele, escrego nele, e tu me amarro na peça Faço nele, escrego nele, e tu me amarro na peça Eu, 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 eu me amarro na peça Faço nele, escrego nele, e tu me amarro na peça Ela passa e me esdraga em mim No baile de favela Dar pra falar que não se cita quando vê o menor de peça Salve rapaziada que é o hit da cidade Eu tô fechadão com Eric e divulgações, o moral do Caruaru Ela sabe que se excita nos loucos da favela Viaja numa louca que sabe que tá de peça No baile de favela ela quer sarracateca No baile de favela ela quer sarracateca No baile de favela ela quer carai E se ela quer, toma danada Faço nele, esfrego nele, que me amarro na peça Faço nele, esfrego nele, que me amarro na peça Faço nele, esfrego nele, que me amarro na peça E me amarro na peça Ela passa e me esfregue em mim, no baile de favela Pra falar que não se excita quando vê o menor de peça É Eric e divulgações, o moral do Caruaru E fala de bitch, caralho Sem neurose Corrida, não vai não, caralho Venha, venha É um cego abusado E um joado não tem jeito É uma menonzeira Grigado Italo no beat Mais de um milhão no hit Meu menino rebelde Parem de transar porque eu quero dormir Tá me incomodando esse barulho aí Quando for minha vez vocês vão reclamar E vai ser difícil vocês maturarem É o barulho do amor que a novinha viaja Pé de tapa na bunda, pé de tapa na cara Vai taca, 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 vara Vai taca, 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 vara Segue o seu barulho que a novinha viaja Pé de tapa na bunda, pé de tapa na cara Segue o seu barulho que a novinha viaja Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Pé de tapa na bunda, pé de tapa na cara Vai taca, 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 vara É o barulho do amor que a safa na viagem Vai taca, 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 vara É o barulho do amor que a safa na viagem Vai taca, 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 vara Vai taca, 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 vara É o barulho do amor que a safa na viagem Parem de transar porque eu quero dormir Tá me incomodando esse barulho aí Quando for minha vez vocês vão reclamar E vai ser difícil vocês me aturar É o barulho do amor que a novinha viaja Pede tapa na bunda, pede tapa na cara E vai taca, 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 taca vara Vai taca, 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 taca vara Sexo selvagem que a novinha viaja Pede tapa na bunda, pede tapa na cara Sexo selvagem que a novinha viaja Vai taca, 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 taca Pede tapa na bunda, pede tapa na cara Vai taca, 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 taca É o barulho do amor que a safa da viagem Vai taca, 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 taca vara É o barulho do amor que a safa da viagem Vai taca, 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 vara Vai, taca, 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 vara É o barulho do amor que é safa da viagem Que é safa da viagem Rapaziada que é o hit da cidade Puto fechadão com Eric e divulgações O morado do Caruaru Atira, covarde O hit da cidade, tá ligando, né pai? É o cego abulsado Tô chegando na quebrada, avisa que eu tô solteiro E convoca as amiguinha, porque hoje eu tô sem freio O piru tá agitado, hoje eu tô pra putaria Chega bem, só vou te dar uma noite de raiva E é disso que elas querem, e é disso que elas gostam Colocando e tirando aquecimento da piroca 3, 2, 1, vai! Colocando, 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 colocando É ele que divulga o sonho do canal de carros Tô chegando na quebrada, avisa que eu tô solteiro E convoca as amiguinhas porque hoje eu tô sem freio O peru tá agitado, hoje eu tô pra putaria Chega bem, só eu vou te dar uma noite de raio E é disso que elas querem, e é disso que elas gostam Tô colocando e tirando aquecimento das pirocas 3, 2, 1, vai! Colocando, 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 oatrando Colocando, colocando, e atirando Cego abusado Eu já falei que eu não presto, ela não presta também Talvez seja esse motivo da gente se dar tão bem Nesse vai e vem, a gente briga e depois volta E a nossa relação fica mais prazerosa Na cama é mó gostosa, ela é experiente Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Vai, bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Pai, bola pro pai Vai, bola pro pai Descendo, descendo Parou, 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 parou Eu já falei que eu não presto, ela não presta também Talvez seja esse motivo da gente se dar tão bem Nesse vai e vem, a gente briga e depois volta E a nossa relação fica mais prazerosa Na cama é mó gostosa, ela é experiente Essa menina mete muito gostoso Pai, bola pro pai Via vai Descendo, descendo Pai, bola pro pai Via vai Descendo, descendo Pai, bola pro pai